Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Poderíamos falar de Getúlio Vargas, mas estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva, outro grande líder popular brasileiro. Pela terceira vez na história, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto para receber a frixa presidencial, mas desta vez, das mãos do povo, já que o seu antecessor, que não terá o nome citado aqui, simplesmente fugiu. Cerca de 300 mil apoiadores correram à esplanada dos ministérios. As filas se formaram muito cedo. Eu, por exemplo, cheguei à área central de Brasília por volta das 8 horas e já havia gente aglomerada à espera da liberação da revista policial para entrar no local da festa. E tinha gente de tudo quanto é jeito. Indígenas, nordestinos, sulistas, sudestinos e nortistas. Muita gente de fora de Brasília, cerca de 150 mil pessoas, compareceram à posse. Um dos diversos pontos altos do evento foi quando o 35º e 39º presidente brasileiro, dois em um, desceu o hotel que estava no eixo monumental, até a esplanada dos ministérios para o desfile em carro aberto. Aparentemente, ele estava sem colete e essa era uma das grandes preocupações da segurança, tanto pública quanto da organização da posse. No Rolls-Royce presidencial comprado ainda na era Vargas, Lula também quebrou o protocolo e, além de Janja, recebeu Geraldo Alckmin, o vice-presidente, e Lu Alckmin, a segunda-dama da república. Após as formalidades no Congresso Nacional e de um discurso mais burocrático no parlamento, Lula passou em revista às tropas das Forças Armadas, das quais agora é chefe suprema, e subiu a rampa do Palácio do Planalto. Lá estava, entre diversas personalidades, a ex-presidente Dilma Rousseff. Luciana Lima, repórter aqui do Meio, questionou a presidente de como foi voltar ao Palácio seis anos após sua destituição. Sem o atual ex, que, repito, fugiu do país, a faixa presidencial foi passada a Lula por personalidades como o cacique Raoni, que chegou a ser atacado pelo antigo presidente no plenário das Nações Unidas. Convenhamos que foi muito melhor, né? E veio o discurso para o povo. Emocionado, Lula agradeceu a militância da vigília Lula livre, que acompanhou os mais de 500 dias de prisão do petista em Curitiba. No início da fala, ele inverteu um dos gritos mais ecoados durante o cárcere. Foram 40 minutos de fala, todos eles acompanhados com olhares atentos do mundo inteiro. No centro de imprensa do Itamaraty, onde eu estava neste momento, alguns profissionais não conseguiram conter o choro. É raro, nos últimos tempos, um presidente brasileiro ter o que falar por 40 minutos. E, melhor de tudo, sem destilar ódio. O público pontuou algumas falas do presidente sobre a apuração de crimes da última gestão com um coro sem anistia. Depois disso, a festa rolou solta. No palco do Festival do Futuro, passou gente como Martinho da Vilha, Zélia Danca, o rapper Rapadura, o meu favorito, Pablo Vittar e diversos outros artistas. Em certa medida, muitos apoiadores comentaram que o arco de 20 anos entre o primeiro e o terceiro mandato de Lula deixou a festa ainda mais emocionante. O presidente também fez questão de ressaltar isso em seu discurso, dizendo que, em 2023, os desafios eram ainda mais graves graças à corrosão não apenas do país, mas das instituições democráticas, algo que Lula nunca colocou no bolo da tal herança maldita de Fernando Henrique Cardoso. A estimativa dos organizadores do evento é de que, às quatro da tarde, as cerca de 300 mil pessoas esperadas pela organização já estivessem na esplanada dos ministérios. Na Praça dos Três Poderes, onde o público foi limitado para assistir à subida da rampa, apenas 40 mil pessoas foram permitidas e, às 13 horas, também conhecida como uma da tarde, esse público já havia sido superado. Não houve registros de maiores incidentes e, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, apenas dois casos foram registrados. Um, pela manhã, quando uma sacola plástica suspeita foi deixada numa estação de metrô aqui da capital, e o outro caso foi de um homem detido na esplanada. Ele queria chegar ao evento com uma faca e fogos de artifício. Bem intencionado não estava. No mais, uma celebração bem tranquila, apesar da falta de cerveja quando as primeiras horas da madrugada chegaram. O corpo de bombeiros atendeu a 160 chamados, mas, dentre eles, apenas pressão baixa, pressão alta ou coisas relacionadas ao calor, como desidratação ou desmaios súbitos. Algumas reclamações, porém, foram ouvidas dos próprios militantes. A reportagem do meio se deparou com duas pessoas com limitações visuais que deram esse relato que você confere agora. Seu nome, por favor? Meu, Paulo. Paulo, e o seu? Daiane. Daiane, vocês têm reclamado de falta de acessibilidade no acesso à festa da posse, é isso? Isso, a gente tem deficiência visual total, eu tenho deficiência visual total, ela tem 5% de visão. A informação que tínhamos é que tinha sido organizado um serviço auditário, um atendimento para a pessoa com deficiência, e, desde o início, a gente chegou aqui, conseguiu chegar até um pouco mais próximo com o aplicativo que a gente chamou e tal. Após o momento que a gente desceu pelo carro, ninguém sabia de nada, os policiais não sabiam de nada, ninguém sabia de nada. A gente tentou chegar mais próximo lá do Palácio Planalto, as pessoas já tinham chegado lá de madrugada e tal. Então, a gente não teve acesso e, infelizmente, a questão da acessibilidade pecou bastante. Tem gente passando mal, né, pessoas com mobilidade reduzida, que não estão conseguindo nenhum tipo de auxílio, ninguém não tem nenhum tipo de informação. Infelizmente, a gente é apoiador do presidente Lula, né, a gente lutou por isso e tal, a gente veio aqui para persistir esse momento, veio de longe, mas não teve garantia da acessibilidade, infelizmente, a organização pecou, pecou e muito nisso. Vocês não conseguiram qualquer contato com a organização? Não, não, eram só os policiais, eles alegavam que eles não tinham a informação, e que o atendimento prioritário para as pessoas com deficiência e idosas não foi previsto. Nós estávamos, inclusive, acompanhando uma situação de uma idosa de 90 anos, que acabou passando mal, porque esse atendimento prioritário não foi garantido. É um direito violado, porque tanto a Convenção quanto a Lei Brasileira de Inclusão prevê o atendimento preferencial em espetáculos, em qualquer espaço de aberto ao público. E o local da pessoa com deficiência tem que ser onde ela quiser estar, não é porque foi garantido algo ali no Festival do Futuro, mas na rampa, ali próximo, não foi garantido acessibilidade. A gente ainda não viu como é que é o Festival do Futuro, agora que a gente vai ver como é que está também as questões de acessibilidade, a gente teve a informação de que seria garantido, porém ainda não tivemos acesso. Então, a reclamação é exclusivamente com relação à chegada ao evento? A chegada, ao acesso a informações, ao tratamento que a gente recebeu dos policiais, um tratamento bastante apático, bastante tipo, vai pra lá, vai pra lá, como que um cego vai pra lá? Aqui vocês não podem ficar, então tá, eu vou pra onde então? Então, infelizmente, a acessibilidade foi um grande pecado aí na organização. Um direito violado. A organização ainda não se pronunciou sobre essas falhas. No mais, um dia de celebração de um Brasil que, ao que parece, reencontrou a si mesmo. O evento, desde 1º de janeiro de 2023, reuniu gente de toda cor e raças de toda fé, como o canto Ivete Sangalo. A festa rolou, o povo do gueto, da favela, do asfalto e da floresta celebrou junto, como um só. Nesse aspecto, o governo Lula já mudou o clima da capital, que vivia dias de muitas incertezas e mesmo insegurança. Enquanto um lado ameaça com bombas, o outro vem com alegria. Foi assim, pelo menos, o que aconteceu neste início de 2023. No primeiro dia do terceiro mandato como presidente, Lula promoveu uma verdadeira reintegração de posse brasileira. E, como ele sempre colocou em suas falas, ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala a pétala, nós sabemos que há o tempo do replantio e que a primavera há de chegar. E a primavera chegou. E a primavera chegou.